Não, 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 não O seu pesadelo não ouve o apelo do meu coração Não, 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 não O seu pesadelo não ouve o apelo do meu coração Você está dizendo que está querendo me deixar sozinho Não quero querida te ver nessa vida em outro caminho Eu quero contigo reparte o trigo, dividir o vinho Somente a teu lado e ver confortado com os seus carinhos Somente a teu lado e ver confortado com os seus carinhos E ela, não, 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 não O seu pesadelo não ouve o apelo do meu coração Não, 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 não O seu pesadelo não ouve o apelo do meu coração Te dou, jovem, bela, TV pra novela, relógio e carrão Fruta, vitamina, banho de piscina, passeio de avião Brinco, diadema, retreta e cinema, teatro e canção Faz isso porque vivo com você no meu coração Faz isso porque vivo com você no meu coração E ela, não, 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 Do meu coração Pra você tem todo o dinheiro E estudo para se formar Te prometo um prédio Carinho, remédio Quando precisar Um apartamento Com todo ornamento Pra você morar Mas não adianta rezar Pra uma santa Que não quer altar Mas não adianta rezar Pra uma santa Que não quer altar Não, não Não, não O seu pesadelo Não ouve o apelo Do meu coração Não, 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 não Não, 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 não O seu pesadelo Não ouve o apelo Do meu coração Não, 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 não Não, 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 não Menina linda, cadê você? Aonde é que estás, meu bem? Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Já faz um ano que ela me deixou, me abandonou e nem me disse adeus. É que eu vivo sem gozar tudo no mundo, não suporto um segundo viver sem os beijos seus. É que eu vivo sem gozar tudo no mundo, não suporto um segundo viver sem os beijos seus. Menina linda, cadê você? Aonde é que estás, meu bem? Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Menina linda, a separação, meu coração já não aguenta mais. Volta, querida, para seguir os meus passos, é sonar entre meus braços e vivermos sempre em paz. Volta, querida, para seguir os meus passos, é sonar entre meus braços e vivermos sempre em paz. Menina linda, cadê você? Aonde é que estás, meu bem? Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Menina linda, se você voltar, eu vou mandar fazer um festim. Com uma noite de bebida e de seresta, beijo, abraço, amor e festa, pra você e para mim. Com uma noite de bebida e de seresta, beijo, abraço, amor e festa, pra você e para mim. Menina linda, cadê você? Aonde é que estás, meu bem? Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Longe de ti eu tanto rezo, como imploro, tanto grito, como choro, só pra ver se você vem. Música Não é corrigindo o próximo nem me julgando capaz Que conserta os defeitos dos nossos primeiros pais Mas quero dizer inverso o mal que a inveja faz A inveja não pertence ao Deus da divindade É companheira do crime, inimiga da verdade Irmã gêmea da intriga e prima da falsidade Por inveja Satanás enganou Eva e Adão Só pra ter gosto de vê-los na garra da maldição Caim por ser invejoso, assassinou seu irmão A pessoa ambiciosa não dá valor ao alheio Sendo bom acha ruim, sendo bonito acha feio E de tudo quanto não presta eu vive em socada no meio Os sinais dos invejosos Primeiro é contar vantagem Segundo inventa mentira e terceiro é ter pabulagem Quarto é enganar o próximo e quinto é não ter coragem Se o invejoso vê seu próximo ganhar dinheiro Manda fazer um feitiço que atrase o companheiro No fim o feitiço vira por cima do feiticeiro A pessoa ambiciosa não dá valor ao alheio Se vê seu vizinho bem, se mostra mal satisfeito Entristece e fecha a cara, começa a botar defeito Dê a Deus o que é de Deus, como Deus deixou escrito Dê a César o que é de César, que assim eu admito Respeite mais o alheio, deixa a inveja que é feio E ame a Deus que é bonito Não vou fazer arrudeio, deixa a inveja que é feio Ame a Deus que é bonito A culpa é nossa, você é culpada tanto quanto eu A gente perdeu tempo quando se perdeu Agora sofre e chora o leite derramado A culpa é nossa por matar os sonhos sem fazer enterro O arrependimento não conserta o erro Na contramão da vida é cada um pra um lado E eu apenas compro a pena que não vale a pena No filme da cabeça se repete a cena Não era o fim de tudo e tudo teve fim Você embora me levou depois que foi embora Garante que não sofre, jura que não chora Mas nunca mais sorriu como sorriu pra mim Você embora me levou depois que foi embora Garante que não sofre, jura que não chora Mas nunca mais sorriu como sorriu pra mim Longe um do outro assunto a gente encontra pra fugir do assunto Junto a gente sofre por não ficar junto Na crença desse amor viramos dois ateus Longe um do outro O choque da distância está pior que o choque No primeiro passo ao derradeiro toque Perdemos Deus na hora, na hora do adeus E eu apenas compro a pena que não vale a pena No filme da cabeça se repete a cena Não era o fim de tudo e tudo teve fim Você embora me levou depois que foi embora Garante que não sofre, jura que não chora Mas nunca mais sorriu como sorriu pra mim Você embora me levou depois que foi embora Garante que não sofre, jura que não chora Mas nunca mais sorriu como sorriu pra mim Longe um do outro A junta a gente encontra pra fugir do assunto Junto a gente sofre por não ficar junto Na crença desse amor viramos dois ateus Longe um do outro O choque da distância está pior que o choque No primeiro passo ao derradeiro toque Perdemos Deus na hora, na hora do adeus E eu apenas compro a pena que não vale a pena No filme da cabeça se repete a cena Não era o fim de tudo e tudo teve fim Você embora me levou depois que foi embora Garante que não sofre, jura que não chora Mas nunca mais sorriu como sorriu pra mim Você embora me levou depois que foi embora Garante que não sofre, jura que não chora Mas nunca mais sorriu como sorriu pra mim Eita, é Deus, é Deus a Assunção Está chegando por ali, que coisa boa Muito bem, seja bem-vinda, é Deus a Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Você tem um jeito de olhar pra mim Quando me apaixono, também faço assim Pensa em nós dois juntos Sem ninguém nos vendo Eu me declarando e você me querendo Que coisa boa Pensa em nós dois juntos Pensa em nós dois juntos Sem ninguém nos vendo Eu me declarando e você me querendo Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu O seu compromisso é igual ao meu Se a traição vive, onde o amor conquista Já existe amor à primeira vista Se a traição vive, onde o amor conquista Já existe amor à primeira vista Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Eu não quis assim, mas aconteceu É que eu abri a guarda e você me venceu Se a minha canção já lhe conquistou Você declarou-se quando me olhou Vou fazer de tudo pra ficar contigo Se aqui não der certo, você vai comigo Eu lhe amarro, botando um saco e levo Vou fazer de tudo pra ficar contigo Se aqui não der certo, você vai comigo Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Eu não quis, não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Quatro corações estão divididos Dois sendo amados, dois sendo traídos Vão me condenar e a culpa é você Já aconteceu, então fazer o quê? Vão me condenar e a culpa é você Vão me condenar e a culpa é você Já aconteceu, então fazer o quê? Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Eu não quis assim, mas aconteceu Eu abri a guarda e você me venceu Eu abri a guarda e você me venceu Aquele velhinho que anda todo envergado Foi de trilhar o caminho que ele levava ao roçado Todo dia bem cedinho tomava seu cafezinho Com pão, bolacha e cuscuz Saia bem satisfeito Cantando dentro do peito Os benditos de Jesus Lá na pedreira lavrada Quando amanhecia o dia Batia logo a enxada e para o roçado saia Só para almoçar voltava Da luta não se cansava Que era robusto e forte Hoje só luça dizendo Meus olhos já estão vendo Os negros grilhões da morte Se senta lá no batente Acende o cachimbo e fuma O peito velho não sente quase alegria nenhuma Mas não esquece o roçado Vendo a enxada de lado A ferrugem dando nela E ele sem alegrias Lembra as centenas de dias Que puxou no cabo dela A ferrugem dando nela O cachorrinho morreu e a velha morreu também Daí tudo escureceu para o velhinho sem ninguém Ninguém lhe dava comer e ele sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira Sentou-se a vez derradeira Lá no batente da porta Lá o cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Fechou a boca e morreu Virado para o caminho Com a mão direita estirada Para o cabo da enxada Companheira do passado Pela ferrugem comida E assim terminou a vida Do velhinho do roçado Quem hoje por perto passa Vê na beira da estrada Do cadelinho do cadelinho Do cadelinho a carcaça Vê do velhinho a enxada Vê solitária a palhoça Vê o caminho da roça Se parecendo um deserto Escuro como um carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por perto Escuro como um carbono Somente porque seu dono Somente porque seu dono Nunca mais passou por perto Nem somente porque seu dono Somente porque seu dono Somente mas passou por perto Tenho agora uma vizinha que tem corpo de modelo Linda de rosto e cabelo, no mais belo visual Jeito de mulher fatal, gostosa por natureza Quem vê a sua beleza, vê que não viu nada igual Jeito de mulher fatal, gostosa por natureza Quem vê a sua beleza, vê que não viu nada igual Quando é na hora do banho, logo depois que ela malha Saí e volta na toalha em direção ao banheiro E eu penso o tempo inteiro naquele corpo desnudo Desejando aquilo tudo lá debaixo do chuveiro E eu penso o tempo inteiro naquele corpo desnudo Desejando aquilo tudo lá debaixo do chuveiro Com pouco tempo ela sai ainda um tanto molhada Facialmente enrolada na toalha umedecida Se fazendo distraída, deixa cair um pouquinho Descobrindo um pedacinho dessa furtuna escondida Se fazendo distraída, deixa cair um pouquinho Descobrindo um pedacinho dessa furtuna escondida Quando ela vem pra o quintal eu não quero que ela saia Quero é que a toalha caia, mas infelizmente não Mesmo assim meu coração dispara feito um alarme Excitado pelo charme dessa louca tentação Mesmo assim meu coração dispara feito um alarme Excitado pelo charme dessa louca tentação Igual aquela toalha eu queria tá colado Com certeza Naquele corpo molhado deslizando levemente Ela em meu abraço quente em vez da toalha fria Será que eu mereço um dia receber esse presente? Ela em meu abraço quente em vez da toalha fria Será que eu mereço um dia receber esse presente? Será que eu mereço um dia receber esse presente? Será que eu mereço um dia receber esse presente? Quem nunca escutou o vento, conversa com a folha morta Entra nas brechas da porta, sutil, pera, pesaroso e lento No mais tocante momento trazer a suavidade No bosque da solidade não sabe o quanto padece Quem se der bruça na prece de uma tarde de saudade Pessoa nenhuma aguenta chamar por quem não responde Na tarde que o sol se esconde por trás da nuvem cinzenta A saudade representa o monstro da solidão Que em forma de um dragão derora o peito de um pobre Que morre mas não descobre quem roubou seu coração Perdi toda a paciência sentindo os anos avanços Sufocado nos balanços da tempestade e da ausência Na mais suave eloquência seu doce nome eu chamava Naquilo o sol se ocultava e quanto mais ele descia Mais meu coração sentia e mais a saudade aumentava Pensei na imagem sua caminhando a lentos passos Pra delirar em meus braços na clara noite de lua Atraente se minua como uma flor no jardim Nessa solidão sem fim suspirei por entre os gritos Os seus cabelos bonitos caindo em cima de mim Humildemente frustrado chamei por ti toda tarde Chorando como um covarde que só quem ama é quem sente Humildemente frustrado chamei por ti toda tarde Chorando como um covarde que só quem ama é quem sente Que ama sem ser amado Olhando o manto azulado a face do céu tomando A noite se aproximando e o sol por detrás da serra Beijando a boca da terra Parecendo eu te beijando Em todo o recanto eu via a melancolia válida Beijando na face pálida da sua fotografia Assim entre a noite e o dia eu recordava meu bem Porque quando a tarde vem é a hora mais aflita Mais negra e mais esquisita pra recordar de alguém A tarde para quem gosta de quem gosta ver o vulto Mandando um recado oculto sem receber a resposta Por dentro a saudade tosta, por fora o semblante diz Ninguém quer ser seu juiz, só tem por ele a distância Martirizado na ânsia da solidão infeliz O poder no amor ausente, o beijo de quem não veio É desencontro que creio que só quem ama é quem sente A chama do amor latente queimam quem tem amizade Que essa infelicidade que ao infeliz ameaça Só reconhece quem passa uma tarde de saudade Que essa infelicidade que ao infeliz ameaça Só reconhece quem passa uma tarde de saudade Nesse poema se nota que a força da prepotência Os sintomas do rancor e os gomes da violência Se tornam desonerados na hora que são tomados De encontro a inocência Um garotinho brincava na frente da moradia Enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia E encostava com carinho um automóvel zerinho Que comprou naquele dia Porém como a inocência de uma criança não sai Esta criança caiu no que qualquer outra cai Frágil de raciocínio com pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou riscando sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo Gritou, xingou, deu esparro E num gesto de vingança Pegou a mão da criança Bateu com força no carro Ferindo a mão da criança Nesta pancada brutal E daquele ferimento Deu o teto de um grande mal Foi um menino coitado Pelo mesmo pai levado As pressas pra o hospital E como o mal era forte Não existe o outro jeito Amputaram do garoto O seu bracinho direito E sem poder pedir desculpa O pai já sentia a culpa Fervendo dentro do peito Voltaram do hospital Lamentando a cada passo A mãe sentindo desgosto E o filho faltando um braço E o pai na sombra da calma Queimando o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo De tudo quanto fazia Não olhava mais pro carro Não comia e nem bebia De bruçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Temendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter consolo e nem paz Veio seu filho Veio seu filho enxugar Seus prantos sentimentais E disse assim Papaizinho Quando crescer meu bracinho Seu carro eu não risco mais Quando ele ouviu esta frase Não pôde mais suportar Preparou um suicídio Preparou um suicídio E disse Vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do preço que Deus cobrar Minha viagem está pronta Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do preço que Deus cobrar Minha viagem está pronta Minha viagem está pronta Minha viagem está pronta Fiz uma promessa Com meu padrinciso O meu sacrifício Ele atendeu Paguei a promessa Que prazer profundo Ninguém é no mundo Mais feliz que eu Pedi de joelho Olhando pra ele O retrato dele Tenho em minha casa Eu e qualquer outro Que faz romaria Tem ele por guia E em nada se atrasa Não digo a ninguém O que lhe pedi Sei que tudo fiz Com calma e com fé Eu já tinha fé E agora aumentei Porque também sei Meu padrinho Quem é Todo dia vinte Vou a sua missa Não tenho preguiça De lhe visitar Levo uma florzinha Boto em sua cova Me dando uma prova Que sei lhe amar Levo uma florzinha Boto em sua cova Me dando uma prova Que sei lhe amar A sua medalha Botei no pescoço Vi o seu colosso No orto encravado Rezei lá no orto Dizendo com pressa Fiz uma promessa E vi o resultado Rezei lá no orto Dizendo com pressa Fiz uma promessa E vi o resultado Descendo do orto Descendo do orto Rezei no socorro Vi o seu colosso Descendo do orto Rezei no socorro Olhando pro morro Passei no museu Rezei na matriz De nossa senhora Ninguém é agora Mais feliz que eu Essa é minha história Contada completa Da mesma poeta Fez uma toada Eu achei bonita E botei no programa Que o povo chama De graça alcançada Eu achei bonita E botei no programa Que o povo chama De graça alcançada De graça alcançada Música Em uma manhã tão bela As sete e tantas do dia Em uma estrada tão vasta Encontrei minha Maria Passei e disse pra ela Venha em minha companhia Segui por uma vereda Um tanto bem apressado Dizendo para Maria Me acompanhe meu anjo amado Que para falar contigo Me acho necessitado Debaixo de uma árvore Eu demorei um pouquinho Quando olhei minha Maria Vinha chegando juntinho Dali saí eu e ela Conversando bem baixinho Seguimos por uma estrada Por onde o gado pastava Na sombra de um arvoredo Junto a Maria Eu ficava Em uma pedra que tinha Juntinho dela me sentava A pedra era tão dura Mas tornava-se macia Enquanto eu passava a mão Nos cabelos de Maria Sentia meu coração se encher de alegria Sentia em meu coração Uma alegria infinda Somente por estar juntinho De uma jovem tão linda Pra dar-lhe o primeiro beijo Que não tinha andado ainda Só podia ser no rosto Naquela época Ali estava eu e ela Conversando bem baixinho Na sombra de um arvoredo Um do outro bem juntinho Se parecendo dois pombos Deitados em um saninho Termina Guriatã Seus versos mais triunfantes Relativa uma pedra Nas campinas verdejantes Como uma banca de amor Para a prosa Dois amantes Como uma banca de amor Para a prosa Dois amantes O Cláudio é meu amigo E dele eu sou um fã O que pode fazer hoje Não deixa para amanhã O Cláudio é nosso irmão E fã de Guriatã O Cláudio que é Loçã Eu sei que não é astuto O Cláudio é uma moça Sei que ele não é bruto O Cláudio que estou falando É o Cláudio que é matuto O Cláudio que é matuto É amigo e é irmão Só gosta de improviso Vaquejada e canção Mora lá em Recife No bairro de dois irmãos O Cláudio que é nosso irmão O Cláudio que é nosso irmão Está aqui na parada Dirige bem competente Leva o carro na estrada Mas lá de Surubim Gosta é de vaquejada O Cláudio está na parada E é filho do soberano O nosso Pai Celestial Digo aqui sem ter engano Escutou as besteiras E Manoel Mariano É Deus a sem ter engano Morar em meu coração Uma pessoa decente Que tenho estimação Escuta o meu repente E também minha canção Lucy Wanda tem noção Gente de capacidade Lucy Wanda Minha amiga Não mora lá na cidade Ela mora é no sítio Ou então numa comunidade Outro que tem bondade É Marcelo Mergulhão Ele não é do Brasil Nasceu, foi lá no Japão Na China, Estados Unidos Não sei lhe dizer ou não Marcelo que é mergulhão Pessoa espetacular Ele está no aniversário Eu posso bem aprovar E ele mora em Macaparana Distrito Tamanduá O Ira Puro O Ira Puro da saudade Que tanta simplicidade Tinha na sua seresta Cantava tão inspirado Mas um dia inesperado Ele foi arrebatado Pelo gênio da floresta Bebi água na fonte Das ninfas do horizonte Onde a floresta existia Depois que se saciava Pulava e se peneirava Abria o bico e cantava Com a maior alegria Com sua voz de cantor Criava vínculos de amor Em todos os corações As índias mais delicadas Bonitas e perfumadas Ficavam apaixonadas Ouvindo as suas canções Inspirava mil poetas Se ocultava das setas Dos temíveis caçadores Assim o dia passava A noite se aproximava E ele se agasalhava Em amalhetes de flores O irapuro não sabia Que na floresta existia Um inimigo fatal Era o gênio assassino Que invejava o seu hino Com a arma do destino Para lhe fazer o mal Uma vez o irapuro Foi se banhar no hipô Que a sorte lhe ofereceu Lá o gênio da traição Coberto de ambição Com a arma na mão Velozmente apareceu Calado sem dizer nada Uma seta envenenada Disparou no peito seu Talvejou-lhe o coração Na seta da traição O velho rei da canção Rolou no chão e morreu Hoje naquela floresta Não se ouve mais seresta Na voz do rei da canção Toda floresta Enlutou-se Até o vento calou-se O velho hipo transformou-se Num túmulo de solidão Saiba, gênio, traiçoeiro Que quem mata um ser esteiro Um dia morre também Crime não fica escondido Gravas bem no teu sentido Isso não fica esquecido Isso não fica esquecido Que o castigo ainda vem Saiba, gênio, traiçoeiro Que quem mata um ser esteiro Um dia morre também Conserva bem no sentido Isso não fica escondido Crime não fica esquecido Teu castigo um dia vem 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 Você hoje completa mais uma data Tudo é riso, tudo é paz, é alegria Como não posso te dar ouro nem prata Dou-te somente parabéns ao teu dia Como não posso te dar ouro nem prata Dou-te somente parabéns ao teu dia Você hoje está feliz porque completa Mais um ano deste seu viver humano Canta toda a natureza de uma vez Por mais um mês, mais um dia e mais um ano Canta toda a natureza de uma vez Por mais um mês, mais um dia e mais um ano Brilha o sol, brilha a lua e as estrelas No sublime altar da concebida Rogando a Deus milhões de felicidades Porque viveste mais um ano em tua vida Rogando a Deus milhões de felicidades Porque viveste mais um ano em tua vida Estou rogando a Jesus e a Maria E a Deus pai tão divino e soberano Para que esta tua santa data Seja sempre repetida todo ano Para que esta tua santa data Seja sempre repetida todo ano Rogo a todas as divindades do céu E aos santos que tem lá na matriz Para que tenhas uma longa vida E todo ano um aniversário feliz Para que tenhas uma longa vida E todo ano um aniversário feliz Hoje de ti a minha vida é um tormento Todo momento meu destino é de chorar Se outro alguém quer melhor a minha sorte Mas outro porte não assume o teu lugar Outra nem pense de ter união comigo Pois só contigo eu pretendo me casar E poderá isso não acontecer Se eu morrer ou se meu bem me abandonar Se alguém te ama Os meus amigos censuram Se te procuram Eu não quero nem saber Sem ter motivo Eu não vou me ensinar Nem vou brigar Sem ter razão pra te perder O meu consolo é teu retrato Enfeitiçado Já está manchado Te beijar por não te ver Meu único sonho É Deus ter nós dois no ar Pra eu te amar E ser amado até morrer Nesta distância Pra notícia o nosso meio É o correio Carta vai, carta vem Esquecer Se escrevo, choro Que delícia Nesta distância Pra notícia o nosso meio É o correio Carta vai, carta vem Se escrevo, choro Se recebo, que delícia Tendo notícia Da mulher que quero bem Se tu não ligas Quando alguém me simpatiza Me moraliza E eu te digo assim também Vindo aos meus olhos Forma um furo É igual não vejo Pra meu desejo É só tu mesmo E mais ninguém Naquela carta Logo após os telegramas Tu me reclamas Que eu não fui mais por aí Tenho saudade Mas o emprego É que me prendem O mundo interno E cada um sabe de si Minha querida Tua ausência Me maltrata Não seja ingrata Apareças por aqui Te compadeças Peço até por Jesus Cristo Que eu não resisto Mas viver longe de ti Te compadeças Peço até por Jesus Cristo Que eu não resisto Mas viver longe de ti Te compadeças Peço até por Jesus Cristo Te compadeças Peço até por Jesus Cristo Que eu não resisto Te compadeças Peço até por Jesus Cristo Te compadeças Peço até por Jesus Cristo Peço até por Jesus Cristo